Olá e bem-vindos no Surmachane. Hoje, hoje, vai a férias e um petit pochete outonal. A férias são 24 centímetros de larga e 17 centímetros de outilho do tesso e ladejado termocolante. Eu vou começar por pedir a lade de morceau de tissu ou milha. Eu fiz um pequeno repérito a um centímetro, um centímetro e meio, de chacoté. Eu vou passar um pequeno repérito a um pequeno repérito, e eu vou passar um pequeno repérito a um pequeno repérito, um pequeno repérito a um centímetro e meio. Um pequeno repérito. Isto foi a mesma coisa surlute e surlute de larga do blue. Obrigado. Obrigado. Dr. Cordeiro. Je vais mettre le zíper. Um zíper de 20 cm. Je le posiciono. e aí eu coloco lá do plurio, a droga contra a droga eu coloco o zíper no meio e se vai passar aí uma coutura e se vai passar aí e se vai passar aí outro morceau de tissu sur l'autre androate contra androate sur le zíper gemela do blur aussi androate contra androate sur l'autre e 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